Meu nome é Raquel, eu sou prima do Rafael Carvalho, um dos 242 jovens que morreram no incêndio da Boate Kiss. Estou aqui em meu nome, em nome de toda a minha família, prestando solidariedade a vocês pais e familiares que perderam seus entes queridos nessa tragédia e dizer que contem conosco, que nós estamos nessa luta junto com vocês pela justiça. Nós sabemos que a justiça divina não falha e vamos fazer e lutar juntos para que a justiça aqui seja feita também. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí